Todo ser humano já passou por isso. Esse sentimento que mexe com a nossa vida e discernimento. Quem nunca fez besteira por estar apaixonado, que arremessa a primeira pele. Mas você já parou pra pensar, o que acontece com o seu corpo que te faz se sentir tão bem quando estamos apaixonados? Porque é disso que trataremos hoje, no hashtag mais porquê. Quem já sofreu dessa doença reclama sempre dos mesmos sintomas. Batimentos cardíacos acelerados, demor nas mãos, vermelhidão no rosto e uma euforia quando você vê a pessoa por quem se apaixona. E pra explicar o porquê isso acontece, a antropóloga americana Ellen Fisher, que estuda os fenômenos do amor, fez experimentos com pessoas que se declaram apaixonadas. Onde por meio de ressonância magnética, observou elevados níveis de dopamina e norepinefrina. E foi aí onde ela descobriu o truque que o cérebro faz. Esses neurotransmissores atuam de forma complementar no apaixonado. A dopamina é responsável por nos deixar literalmente viciados. Deixando o apaixonado pensando o tempo todo na pessoa por quem se apaixona. Além de fazer o apaixonado inibir a sua noção de perigo, onde o apaixonado acaba topando qualquer coisa pra ficar ao lado da sua paixão. A norepinefrina age no humor do apaixonado, dando a sensação de ansiedade, que explica o motivo do apaixonado não conseguir dormir e nem comer direito por estar muito eufórico quanto a sua paixão. E ambos causam a sensação de que tudo o que você precisa está na sua paixão, atenuando as qualidades que lhe fizeram ser atraído e minimizando ou ignorando completamente as características desagradáveis da sua paixão. A paixão tem função biológica e é um mecanismo natural para que os parceiros mantenham a relação mais forte, e assim garantir a reprodução, já que apaixonados são os mais fiéis e mais motivados quanto à relação atual. Por essa razão, é estimado o período entre 6 e 18 meses nessa condição, até que o relacionamento se estabeleça com bases mais fortes de afeto, formando um casal a longo prazo, ou caso não haja êxito no relacionamento, após esses períodos se torna mais fácil de perder essa dependência química à pessoa por quem está apaixonado. Há várias hipóteses de por que isso acontece. Uma delas é de que com o decorrer do tempo, o corpo passa a liberar cada vez menos das substâncias características da paixão. E outra é de que esses estímulos são menos efetivos com o decorrer do tempo, tornando esse efeito cada vez mais brando. E caso se mantenha o relacionamento, outros tipos de estímulos são empregados pelo cérebro, como uma ocitocina, para dar aquela sensação boa de quando estamos deitados com a pessoa que agora passamos a amar. O fator hormonal contribui para o sentimento de atração, nos fazendo ser mais suscetíveis à paixão, que ocorre com mais frequência quando estamos na fase da adolescência, que como todos nós sabemos, garotos e garotas estão com os hormônios sexuais transbordando para dar as características adultas ao corpo em formação. E por esse motivo, que nesse período nos apaixonamos com mais frequência, e sem muita razão, já que quando mais adulto o indivíduo se apaixona menos, pois além do fator hormonal ser bem menos relevante, temos maior discernimento para poder julgar as vantagens e desvantagens do pretendente a quem se quer manter um relacionamento. Ou seja, quando estamos apaixonados, nosso cérebro nos faz viciar quimicamente na sua paixão, apostando todas as fichas biológicas nessa possibilidade de reprodução, garantindo para que você se empenhe para que esse relacionamento tenha êxito. Simples, né? E obrigado ao blog Doce Pimenta pela sugestão de pauta. E fique de olho para mais vídeos como esse, e vista a sugestão de tema com a hashtag mais pequeno nos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho